Música Oi Canindia pessoal, Canindia tudo bem? Tudo bem, graças a Deus está bem E a luta Canindia? A luta é assim mesmo, tem que ser assim Não pode parar? Não pode parar, assim parar fica difícil Oh Canindia, e tu iniciou os seus trabalhos hoje nessa roça, que horas? Chegamos ali quatro horas para comer os boi, eu e beber ali Deu comer os boi? Comer os boi quatro horas e quando foi cinco e pouco nós chegamos aqui para começar E termina hoje Canindia? Nós estamos querendo terminar, se Deus quiser Está bem rapaz, a terra está moiada? Está moiada, está moiada Oh Canindia, e o inverno esse ano promete? Rapaz, está prometendo, não é que... Bora Ô Canindia, e o nome dos boi? O nome dos boi é Oriente e Presidente Oriente? Oriente e Presidente E erva? Oh Oh, oh, oh É por que eu disse? Você trabalha nessa área quantos anos meu filho? Rapaz, eu tenho uns dez anos mais ou menos Tem né? Tem É, eu comecei desde criança, agora só comecei lá no sítio Aí depois cheguei aqui Eu comecei a trabalhar aqui até uns dez anos mais O seu ramo é esse? É, o meu ramo é esse Não tem um... Sabe encangar os bois Canindia? Ah meu, eu sei que encangar os bois, sei fazer uma carrada De palma De palma, de liga, qualquer coisa E é É Ô Canindia, ô, 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 ô Ô Canindia, e a canga, isso aqui na canga, como é que chama aquilo ali? Isso se chama soleira Soleira, né? A broxa é quando bota para ir para o carro de bois A canga é de coice Ih, é É Ah, bem, para o Oriente Presidente é dois bois bonitos É Você vende, Canindia? É, eu só não vendo que ele não é meu, né? É da firma Ih, é É Ô Canindia, você deixa eu chamar um pouquinho ele? Deixa, deixa Ô Rabisqueiro, vem cá, vem cá, Rabisqueiro Vem cá, filma aqui para mim Você vai empurrar para a rabisca, viu? Vou Vou, vou Vai? Vou Eu vou chamar os bois Tá Pronto, pessoal Agora quem vai chamar os bois Vai ser eu Canindia, eu posso chamar? Pode, pode, pode Rapaz, e se ele me der um canga pé? Dá não, dá não, dá não Homem? Dá não Se eu me acender mais perto um pouquinho que ele não dá não Ih, é É É porque ele não me conhece, né? É, mas ele não dá não Agora o nome dos bois me diga, porque eu sou meio esquecido Oriente Presidente Oriente Presidente Pronto, agora eu sou meio curioso Por que o povo chama o senhor de Canindia? Rapaz, eu, na época Eu era menino, eu jogava até uma bolinha, né? Jogava bem Jogava bem, eu com o cabelo grande aí Botaram esse apelido, eu não saio mais não O Canindia é da Argentina, um grande jogador de futebol É, aí botaram esse apelido Muita gente não conhece por meu nome mesmo E o senhor chamava, o senhor marcava gol? Rapaz, sempre marcava uns golzinhos, né? Era ligeiro Era meio ligeiro Até porque eu era novo Pega Canindia Vai passando a bola, entregando a direção do jogador, que é o Canindia Canindia matou no peito Um pouquinho, né? Juntou, bateu Gol, aí Gol do Canindia, pessoal E o jogo continua É, e o povo gostava O povo gostava? Gostava, gostava Quando você tava no campo, a galera Sei, tá aí Canindia, tá aí Canindia Cabelo grande E jogava bem? Jogava bem, não jogava mal, não E o locutor Olha a bola, vai passando a bola, entregando a direção do jogador, o Canindia bateu no peito, difutou, bateu Minha Nossa Senhora, o goleiro tirou Pera um fio de cabelo, o Canindia marcou o gol E a gente tem que ser assim Aí você marcava o gol e saía pra galera Era, pra galera Aí depois, quando terminava o jogo, ele disse Eita, agora vamos tomar ali um beijo Tomar um negocinho quente Já terminei mesmo, bora, vamos tomar cerveja, comer um churrasco E como é o nome do time? O nome do time se chamava Fluminense Na época Era Fluminense Era Então o senhor sempre era convidado pelos times? Era Então o senhor é bom de bola mesmo Porque o camarada Porque o pessoal botaram o apelido de Canindia Depois cheguei aqui, ainda joguei ali no Marani Guatleta, tapete Guatleta, joguei não Joguei no time que Marquim tinha ali E foi Braço eu não parei, vou jogar E é, né? Aí você quebrou o braço no jogo Jogando E o time arcou com o problema, com o caso? Qual é o caso? Qual é o caso? Não marcou nada Não marcou que eu fiquei no prejuízo Passei oito meses Aí vem chamar boi, até hoje Aí eu digo, pronto Não, agora eu vou parar de jogar Bola, não jogar Vou chamar boi, corta a terra Arrancar touco, rolar pedra Pronto Aí pronto O jogo é esse O jogo é esse O meu jogo é agora Vai pro Arado, Canindia Vai pro Arado, Canindia Vai Inclusive, eu quero agradecer Esse chapéu de couro aqui Agora não, boi Quem me deu esse chapéu de couro aqui Foi Gilvan Matias Agora são no chapéu de couro Todo canto Gilvan Matias de Piranha, meu irmão Um abraço Tá aqui, ó Protegendo do sole Bom, vamos lá Oriente, bora Pessoal, eu já fui carreiro Inclusive, eu lembro Quando eu era pequeno Eu Três dias estive chamando boi No vaquejador No município senador Com meu pai Chico da Barra, né E aqui eu mando um abraço Pro meu pai Então, eu sou da roça Eu já possui Junta de boi também Carro de boi E eu gosto muito do carro de boi Onde tiver carro de boi Eu tô presente Porque eu sou fã Dessa cultura do carro de boi, pessoal Então, é isso, minha gente Eu quero abraçar Todos e todas Que estão em outros estados Nossos conterrâneos, né Que já laboraram Com os bois Eu converso com muita gente Eles falam Mano, eu sinto muita saudade Desse tempo, né Da época que eu carriei Então, é isso Vamos chamar aqui Fazer a vó Bora Ô Ô Ô Bora Presidente Então, minha gente Essa é a luta do sertanejo Aqui de São José da Tapera Da região, né Os nossos irmãos Eles se sentem felizes Quando cai chuva na terra Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Caníndia Pronto Aqui foi só pra gente Mostrar Mostrar pro pessoal Que eu sou o carreiro também E me sinto bem Se tem o cheiro do gado Não é? Né Caníndia É sim Com certeza Pronto Chama os bois aí Caníndia Agora o nosso cenegrafite Vai lá pra rabisca, né Pronto pessoal Agora o Caníndia Volta Chamar os bois E o rabisqueiro Vai pra lá Pro arado E eu vou continuar filmando aqui Pra mostrar A nossa tradição A nossa cultura Que não pode acabar Isso aqui existe Porque já vem Ó Dos antepassados Então a gente tem que continuar Mostrando a cultura Do nordeste brasileiro Que isso aqui é tradição Né Caníndia? É tradição É tradição Aqui o senhor Arruma seu pano cada dia Pão cada dia Tem que arrumar sim Suando, trabalhando Tem que arrumar e arruma E os bois Ajuda muito o senhor? Os bois ajudam muito Os bois não me ajudam muito Ajuda né? É bastante Pois é Então vamos lá Presidente Presidente Bora Vem cá Ô Caníndia Boa sorte meu filho Obrigado Bom trabalho Bom trabalho pra você Valeu Obrigado Bora Eita É a luta do sertanejo Acorda de manhãzinha E segue para o roçado Para preparar o terreno Para plantar a semente pessoal Bora Presidente Presidente Oriente Bora Vem cá 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 E que lado é esse, rabisqueiro? Aqui é um quadro, um peixe. É um peixe, né? É. Tá bem, rapaz. Ué! Eita, caninde, a luta é pesada. É pesada, mas o cabra vence. É. Bora. Bora. Ó, gente, caninde, vai só, é? É, vou só. Se o voo tem que me acostumar, vai só. E é, rapaz? Sou eu e Deus e o arado. Ó, gente, e ele não sai do suco, não? Tchau, caninde. Tchau, boa sorte. Obrigado, caninde. E caninde, a terra só. Vai, vai. Bora. Mas, rapaz, e a terra tá molhada, né, rabisqueiro? Olha. Pois é, rapaz. Ó, pessoal. Como funciona aqui, ó, no sertão, os nossos irmãos nordestinos, sertanejos, não perdem tempo. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. 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 é minha gente a luta do nordestino é essa quando bate o inverno aqui é tempo bom é só alegria os nossos lavradores eles acordam de manhãzinha encangam os bois dão alimentação aos animais tomam aquele velho café com cuscuz e carnaçada não é carreiro? não é assim? senão não aguenta né? senão não funciona senão não funciona de manhã já é um cuscuz cuscuz opa senão não aguenta né? senão não funciona né? senão não funciona bora é a tradição daqui também né? é a tradição do nordestino bora rio pórtio rio preto rapaz uma zoadinha do arado pessoal rio pôr é a tradição do nordestino e aí pôr rio pôr Tá fazendo certo, opa Primeira vez, vai no marado É, bora Olha, os boites que eles estão tão bravos lá Tá ninja, né Os boites que eles estão bravos Bora Ó, pessoal, ali na frente é a cidade Cidade de São José da Tapera Nossa cidade querida De um povo bom São José da Tapera, pessoal É uma comunidade de um povo acolhedor Quem chega em São José da Tapera É abraçado pela nossa população Rapaz, eles já cortaram muito aqui, viu Nós comecemos ontem Tá durando ontem Hoje tá melhor um pouquinho Tá melhor, né Hoje tá melhor, já não tô cortando melhor Aí tu vai cortar quantas tarefas daqui, homer? Rapaz, tem muita terra pra cortar, rapaz Então, tá nessa aqui, eu tenho que cortar o seu Antônio Cortar o Antideu E tem um lá na... No resto do Urubu pra cortar a terra dos caras também, sabe? Então, tem uma terra de raminho pra cortar também Isso, tem terra pra cortar, menino Aí tem o nome? Bebê Ô, Bebê, eu pergunto o seguinte Quando chega o inverno, que cai chuva na terra em São José da Tapera Aqui no interior de Alagoas, você consegue ficar em casa deitado? Consegue, não Eu quando der três horas da manhã, eu tô no meio do mundo, só chego de noite Como é que é? Lando três horas da manhã E só chego de noite em casa Só chega escurecendo em casa A luta sertaneja é essa? A luta sertaneja é essa É que você tem que apresentar a conduzinha do inverno Que no verão você trabalha pouco, né? Trabalha pouco Trabalha pouco Aí quando der na época dos coros de terra É tanto tá por cortar essas terras Com a terra do povo Você não andar cedo e tem que dar comer a boi também, né? E quanto custa uma tarefa de terra pra você cortar? Cem reais a tarefa Cem? Cem, e duzentos e cinquenta a diária Aí tu corta quantas tarefas no dia? Rapaz, com os boi bons é duas e meia, três É um lado, né? É um lado, é o dia da feira andar Aí você acorda de manhãzinha? Eu acordo de manhãzinha até onze horas Às onze horas eu paro e pego uma hora da tarde Dá alimentação aos animais? Parma, cílio, caroço, farelo Tem que zelar? Tem que zelar, olha os boi tão gordos aí, ó Gordinho, tem que zelar, né? Vai aproveitar agora e manda um abraço pra turma Que estão vendo você cortando terra Um abraço pra todo mundo, pessoal Pessoal do Mato Grosso Pessoal de Rondônia Um abraço pra todo mundo, galera Vem pro Nordeste, na nossa corta terra Eu vou lá, acompanha O pessoal acompanha O pessoal do Nordeste do Mato Grosso acompanha Pois chama os boi Rio Preto? Rio Preto e Rio Pardo Primeira vez que eu coloquei no Arásio E é, rapaz?